Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos a nossa Bitcozinha, só os fortes entenderão a referência. O primeiro link na descrição é o da Binance, usando o meu link pra se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então você quer operar, usar grupos de sinais, robôs de operações e ainda não tem uma conta lá, aproveita e se cadastra, tá? E são 10% aí para Futuros. Lembrando que Futuros não tem na versão em português do site, tá? Não tem em português brasileiro lá, só na versão em inglês. Bom pessoal, desde o lançamento aí, desde a ideia que foi solta ao vento do presidente de El Salvador em uma conferência voltada a criptomoedas em Miami, o mundo todo deu uma chacoalhada assim, foi o primeiro país efetivamente a considerar Bitcoin como moeda de curso legal e ainda não considerou de maneira efetiva, mas está em processo, está muito bem encaminhado pra isso. Teve até uns protestos, meio estilo protesto fake que tem aqui no Brasil pra apoiar político, sabe? Quando fala assim, ah, protesto contra tal. Daí você junta a fotinha e tem um monte de gente, mas você olha assim e não tem ninguém. Então, eu vi até foto desse protesto contra a adoção de Bitcoin lá em El Salvador e era três caras segurando uma faixa e a foto pegava só os três assim e não tinha espaço pra mais nada aparecer em volta, né? Daí você já fica naquela, pô, é um protestão. Daí eu fui baixar o PDF, inclusive, pra ver as solicitações para que o Bitcoin não seja moeda de curso legal lá também e, diga-se de passagem, um dos apoiadores daquele movimento que estava contra é um certo partido aí que afirma ser de trabalhadores que tem uma estrela vermelha. É, eles estão ajudando o movimento anti-Bitcoin em El Salvador, né? Olha só que maravilha. Mas apesar desses protestos bichurucas aí que não representam verdadeiramente a vontade da população de lá, pelo que aparenta, de primeiro momento, El Salvador passou até um pouco de vergonha, né? Porque eles falaram assim, vamos aceitar o Bitcoin, vamos, o Bitcoin vai ser moeda de curso legal. Eles foram lá, bateram na porta do Banco Mundial, toque, toque, toque. Banco Mundial, ajuda a gente a implementar os recursos, a coisa toda pra poder colocar o Bitcoin em prática aqui. E o Banco Mundial falou assim, eu não vou te ajudar quanto a isso e não recomendamos que você aceite o Bitcoin. A gente pode passar pra você, de repente, algumas sugestões de regras pra você poder fiscalizar o Bitcoin, mas ajudar a aceitar ou te ajudar no quesito de transformar regras pra preparar o país pra aceitar Bitcoin como oficial. Isso a gente não ajuda não e nem recomenda que seja feito. Típico, né? Porque os bancos, o Estado, no contexto geral, eles enxergam o Bitcoin e as criptomoedas como concorrência, né? Mesma coisa que fosse um país que fosse presidido pela Coca-Cola. Talvez ele não viria a extinguir a Pepsi se o país tivesse pelo menos uma aparência de democrático. Mas ele ia colocar um monte de burocracia, um monte de dificuldade pra que a Pepsi viesse a avançar. Enfim, o Salvador passou vergonha porque ele falou que ia aceitar, mas foi meio que independência ou morte e entrou na casa dele, tá ligado? Só que agora, né, o cara caiu em si, o país talvez já tinha um planejamento inicial pra coisa toda e começou oficialmente a negociar a questão de instalação de caixas eletrônicos pelo país todo e tudo mais. E o interessante é que, normalmente, quem trabalha com Bitcoin e criptomoedas tem um viés libertário. Ou o cara é libertário ou ele simpatiza muito com algumas ideias libertárias. Então, normalmente, o cara que ele vai trabalhar com Bitcoin e criptomoedas, ele busca um distanciamento do Estado. Ele não quer regulamentação, ele não quer proibição, ele não quer taxação, ele não quer nada que tenha a ver com o Estado. Ah, o Estado vai dar uma ajuda. Não, 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 não quero ajuda nenhuma, tá? Até porque o Estado não tem dinheiro pra ajudar ninguém, ele rouba dos pobres pra dar aos ricos, né? E mesmo que fosse roubar dos ricos pra dar aos pobres também não faz diferença, seria roubo do meu jeito. Mas a questão é que estão aí, falando, né, agora o cidadão é o salvadorenho, vai poder utilizar Bitcoin e criptomoedas, vai poder sacar, vai ter bem mais praticidade. Só que, na verdade, tudo isso já dava pra fazer bem antes do governo de El Salvador fazer qualquer coisa. Não precisa ter uma carteira oficial, não precisa ter uma exchange oficial, não precisa ter caixa eletrônica. Poxa vida, o vídeo que eu gravei anterior a esse, não sei se vai sair, se já saiu ou se ele tá pra sair, que às vezes eu não publico na mesma ordem. Eu falei pra vocês, né, tem um índice aí, publicado pelo Chinese, né, tem até uma gaguejada aqui. Que fala que houve uma adoção aí de cerca de 880% no uso das criptomoedas e não o uso que a gente enxerga aqui no Brasil. O uso real, o cara que ele compra e vende criptomoedas não só pra fazer trade, mas o cara que vai no mercado P2P pra comprar pensão no futuro. O cara que vai na padaria, de repente, ou em algum lugar pra comprar alguma coisa, ele compra com criptomoedas. Isso tá acontecendo principalmente nos países mais pobres. Então, a adoção, embora aqui no Brasil a gente ainda não, nós ainda estejamos em uma crise forte a ponto de fazer as pessoas saírem da sua zona de conforto, né, então a gente acaba não enxergando o resto do mundo, não enxergando o panorama total, porque a gente ainda tem uma certa zona de conforto. Ela tá sendo, tá ficando cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, mas ainda existe. E a gente só vai ter um verdadeiro vislumbre do que tá acontecendo no mundo se, de fato, saíssemos dessa zona de conforto. Então, quem tá sabendo dessa parada aqui, o negócio tá estourando no mundo todo, é só o cara que tá imerso no mercado das criptomoedas. O cara que vê notícias todo dia, que pesquisa conteúdo a respeito, o cara que investe, o cara que faz hold, o cara que faz stake, enfim. Esse é o cara que ele tá querendo saber o que tá acontecendo no mundo e ele chega ao ponto. Tanto é que esse canal aqui é um canal super nichado, né? A gente já tem canais maiores de cripto no Brasil, mas efetivamente não são canais aí com 10 milhões de inscritos. Mas muita coisa tá acontecendo no mundo e as pessoas não tão percebendo. E a hora que o brasileiro padrão, né? O brasileiro que acorda cedo, trabalha o dia inteiro, a noite, sei lá, faz uma faculdade e depois volta pra casa. Esse cara que não tem tempo pra nada na vida, que ele quer conseguir ter um emprego, aposentar e morrer assim. Ou no máximo comprar uma casa e pôr pra aluguel. Esse brasileiro padrão, ele só vai acordar pra criptomoeda quando o negócio já estiver em cima dele. Quando, de repente, todo mundo já estiver usando e ele fala, pô, mas o que é esse negócio aí? Aí que não vai mais adiantar entrar. Aí não adianta entrar porque vai ter uma valorização um pouco depois disso. Mas, especificamente, a boa mesmo é você entrar antes do negócio estourar, vai. Depois que o negócio estourou, aí não adianta querer fazer dinheiro igual chances que tínhamos em 2017 pra cá, né? Então, aí não vai adiantar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.